Aí o Neymar, vai pra cima do Dedé, esse duelo vai ser interessante do começo ao fim, ele até chegou em cima do Neymar, 4 marca a falta do Dedé. Cobrança pro Neymar, de pé direito, vem bola pra área, vem o desvio! Gol do Socorro, na cobrança de falta do Neymar, ali o jeito dele comemorar o gol. Vai tentar no mano a mano, tenta fazer a finta, usa o pé direito, vem o cruzamento, vem bola na área, vai lá em cima, Fernando Pras. Escanteio pra cobrança, Juninho com o pé direito, vem o desvio de cabeça pra defesaça do Rafael. Tenta por baixo o time do Vasco, Wagner com o pé direito, cruzamento, o árbitro já pegava ali a falta, a carga do Diego Souza pra cima do Danilo. Elton foi com o braço. O árbitro disse que não houve nada, mas a linha do Santos levou a pior, segue o jogo. Juninho pra cobrança, de pé direito, Juninho vem a bomba, a bola saiu à direita. Ganso faz ali a proteção, tabelinha com o Neymar, de pé direito, a defesa do Fernando Pras. Tá na área, Durval, pra cobrança, Neymar joga na segunda trave, Bruno Rodrigo. Desce o time do Vasco, vem cruzamento, vem bola do Fagner. Ali o cruzamento pra área. Ela bate no braço, mas o Durval tá com o braço colado ao corpo, não tem intenção nenhuma de colocar essa mão na bola. Borges com o ganso, ganso lançamento pro Neymar. A condição é boa, demais, pro Neymar, chega na área. Neymar tentou, fez o drible, chute no vazio, outra finta, pé esquerdo pro Borges, pra chegar, pra cortar o Fagner. Fagner fica na marcação, Neymar tenta fazer a finta, vai por dentro, sai do Juninho, ainda Neymar. Vira e vira muito bem, pro Danilo, pé direito, uma bomba pro gol, pro Fernando Pras, defende. Grande defesa do Vasco, grande, até a jogada. Neymar já se apresenta, também passa a Borges. Aí o Neymar recebe, pra cima dele, a marcação do Renato Silva. Neymar prendeu, tentou fazer a finta, pra um lado, pro outro, ganhou, do Renato Silva, rolou, pra trás, pro gol, só a bola vai pra fora. Pra cobrança, Juninho, perto da Bocano, de pé direito, a bola saiu. Movimenta a bola pro Neymar, pra direita a Borges, Neymar prendeu, soltou, pro Borges, pro artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma bomba. Gol do Santos, do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Borges, por todos os ângulos pra você curtir.